Eu tenho nesta noite um decreto de Deus para você, decreto de Deus, um decreto é uma ordem, decreto de Deus é uma ordem perfeitamente sábia, justa, imutável, que emana, que flui, que brota da boca do soberano Deus para o seu povo, esse é um decreto de Deus, eu tenho um decreto de Deus para você nesta noite, eu não estou dizendo que eu tenho uma sugestão de Deus, eu não estou dizendo que eu tenho uma opinião de Deus para você, eu estou dizendo que eu tenho um decreto de Deus para a sua vida, e o decreto é o seguinte, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, isso é um decreto de Deus, algo que sai da boca do Todo-Poderoso, para o meu coração e para o seu coração. Quero nesta série de mensagens, atitudes transformadoras, falar hoje sobre o poder da humildade. Para entender e definir o que é humildade, eu quero ir para o seu oposto, eu quero entender o que é o orgulho, o orgulho é o sentimento excessivo de contentamento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, que a impede de reconhecer os seus próprios erros, que a impede de pedir ajuda, que a impede de aceitar ajuda, é um sentimento que faz olhar para o outro com desprezo, isso é orgulho, isso é orgulho. O orgulho é o sentimento do narcisista, narciso da mitologia foi aquele que, rapaz que era tão belo, tão belo, que ele se viu num espelho d'água e ele mergulhou em si mesmo e ele se afogou e morreu. O narcisista é aquele que é entorpecido consigo, entorpecido consigo mesmo. O orgulho também é chamado de altivez, de soberba, de prepotência, de arrogância. E o oposto de orgulho é a humildade. Ser humilde não significa ser tonto. Ser humilde não significa ser trouxa. Ser humilde não significa que você deve deixar os outros manipularem você. Ser humilde não significa que você deve deixar que os outros dominem você. E aí eu já dou uma dica, fique esperto, fique esperto. Sabe por quê? De vez em quando vai aparecer ou vai entrar na sua vida pessoas que querem dominar você. Pessoas que querem usar você como fantoche para as suas próprias finalidades, para os seus propósitos pessoais e quando elas não conseguem porque você tem alvo, você tem um propósito pessoal, Deus tem propósito da sua vida e você não cede. E essas pessoas vão sair da sua vida dizendo, como fulano é difícil. Como fulano é soberbo. Como fulano é difícil. Cuidado. Ser humilde não é ser trouxa. Então o que é ser humilde? Ser humilde, a humildade é o sentimento que leva a pessoa a se ver no mesmo nível de dignidade que os demais. Isso é ser humilde. Ser humilde, a humildade vem de uma pessoa que não se vê como melhor ou pior do que os outros. É o sentimento que faz alguém reconhecer as suas próprias limitações com modéstia e com a ausência de orgulho. A humildade, o orgulho não tem nada a ver com riqueza, com pobreza, com recursos abundantes, com escassez. Com alto ou baixo poder aquisitivo. Existem pessoas bilionárias, com B de bola, bilionárias, que são pessoas extremamente humildes. E existem pessoas que não tem um gato para puxar pelo rabo, que são extremamente arrogantes. Não tem a ver com pobreza ou riqueza. A palavra orgulho, soberba, para nós entendermos a humildade, ela é também conhecida na Bíblia como a palavra vanglória. Eu leio dois textos para você e eu vou citar vários textos para fundamentar bem o nosso assunto. Jeremias 9, 23 e 24. Nós lemos assim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declara o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, o rico da sua riqueza. Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 17 e 18, ele vai dizer assim, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Essa expressão pode também ser traduzida como alguém que se vangloria. Alguém que a si mesmo se recomenda, alguém que se vangloria. Pois não é aprovado quem se vangloria, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Vangloria. Uma vazia confiança em si mesmo, baseada em recursos que não vêm de Deus. Vangloriar-se significa dar-se glória. Vangloriar-se significa enfatizar as suas próprias ações, um auto-elogio, um excesso de auto-reconhecimento, sem a confiança em Deus. E eu costumo dizer que toda glória que não é para Deus é vangloria. Vangloria, orgulho, soberba. Isaías, capítulo 14, versos 12 a 15. Lemos assim, como você caiu dos céus e a fonte, a origem da soberba está em Lúcifer, em Satanás. E esse texto trata disso, diz, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado a terra, você que derrubava as nações. Subirei, estarei acima de tudo. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Assim dizia Lúcifer, serei como o Altíssimo. E aí o Altíssimo, escutando isso, responde a Lúcifer. O texto segue, mas as profundezas do céu, você será levado, irá ao fundo do abismo. Por quê? Porque você se encheu de vanglória, de soberba, de altivez, de orgulho. Quando o orgulho chega ao coração de um homem, ao coração de mulher, Deus se encarrega de tirar tudo desse homem e dessa mulher, assim como fez com Lúcifer. Quando o orgulho chega ao coração de um homem e de uma mulher, esse homem e essa mulher são levados às profundezas, são levados ao abismo, porque o sábio, no Improvérbio 16, 18, diz, O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O sábio está dizendo que todo orgulhoso experimentará a destruição, todo espírito altivo vai experimentar a queda, porque esse é o decreto de Deus, humilhem-se, para que no seu tempo, no meu tempo, eu exalte você. Quando o homem permite que Satanás contamine o seu coração e a soberba, o orgulho nasceu no coração de Satanás, e ele está disposto, ele está trabalhando para contaminar o maior número de corações possíveis com orgulho, com a soberba e quando um homem e uma mulher, permite que Satanás contamine o seu coração com orgulho, esse homem e essa mulher terá o mesmo fim que Satanás teve, será destruído, será expulso da presença de Deus. Satanás tenta contaminar o meu coração e o seu coração com a soberba, com orgulho, nós não podemos cair nessa tentação para sermos rejeitados por Deus, o próprio Deus diz que, a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, como rejeitou Satanás, Satanás foi expulso da presença de Deus, perdeu tudo, todo aquele que permite ter o seu coração contaminado com a soberba que nasceu no coração de Satanás, terá o mesmo fim que ele teve, será expulso da presença de Deus, perderá, perderá, perderá tudo, perderá tudo, até que aprenda a declarar a sua total dependência de Deus, perderá tudo, até que aprenda a declarar a sua total confiança nos decretos de Deus em obediência a eles, viverá de derrota em derrota, até que reconheça que Deus é a fonte de todas as bênçãos, que Deus é a fonte de todas as dádivas da vida, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda, o orgulho é o monstro que massacra a humanidade, o orgulho é o grande mal da humanidade, tudo de ruim que acontece nesse mundo, de uma forma ou de outra, está relacionado com a soberba, com o orgulho, pessoas morrem precocemente por causa do orgulho, eu estou bem, eu não preciso me cuidar, eu não preciso de médico, eu não preciso de remédio, orgulho, casais se separam pela dureza de coração, ou seja, por orgulho, famílias são esfaceladas por causa da soberba, do orgulho, empresas importantes vão à falência por causa do orgulho da soberba, pessoas perdem o emprego por causa da soberba, pessoas perdem promoções importantes na vida profissional por causa do orgulho da soberba, pessoas traem, são traídas por causa da soberba, tudo o que acontece de ruim nesse mundo está intimamente relacionados à soberba, ao orgulho, à altivez, à arrogância, e o orgulho, à altivez, à arrogância, se disfarça muitas vezes de outras coisas, a autossuficiência é orgulho, eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo fazer. A arrogância, a prepotência, a altivez, a vaidade, aquelas pessoas que se sentam na sua zona de conforto e não saem, não avançam na vida, na verdade são pessoas arrogantes, são pessoas orgulhosas, e elas dizem, para que eu vou sair daqui, se tudo o que eu preciso o mundo traz para mim, deixe que outros estudem, que outros trabalhem mais do que eu, e tudo o que eu preciso um dia vai chegar até mim, isso é arrogância. A desobediência é orgulho, por que eu não obedeço as leis? Por que eu não obedeço as regras? Por que eu não obedeço as leis e as regras de uma empresa, de uma igreja, ali e aqui? Por que eu me acho acima das leis? Por que eu não obedeço os meus pais? Por que eu me acho melhor que os meus pais? Eu me acho mais sabe que os meus pais? Isso é orgulho, o orgulho é o grande destruidor dos sonhos da humanidade, o orgulho é a síndrome de Lúcifer. Todo orgulhoso terá o mesmo fim que ele teve. O orgulho nasceu no coração e na mente de Satanás. E lá no Éden, Satanás tentou contaminar o coração da mulher com orgulho. Veja bem, ó, Deus disse isso, mas, porém, todavia, portanto, se você comer, você vai saber, você vai se tornar igual a Deus. É? Sério? Sim. Você vai, ó. Satanás tentou contaminar o coração da mulher. Conseguiu. A mulher levou essa contaminação, esse veneno mortal para o coração do homem e conseguiu. Gênesis 3, 4 e 5, diz, diz, disse a serpente e a mulher, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que o dia que vocês, o dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ah, é, nós seremos como Deus, então nós seremos colocados no lugar alto, seremos como Deus, então eu quero. Esse é esse lado, essa é a armadilha. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, a Bíblia relata que Davi pediu para fazerem um censo que era contra a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Deus tirou por um momento a sua graça e permitiu que Satanás contaminasse o coração de Davi com orgulho, com soberba, ele queria espalhar para todo mundo, eu tenho tantos mil soldados, eu sou poderoso, eu sou poderoso. A Bíblia diz assim, olha, a primeira, a segunda de Samuel, um é o 24, 12, 13, assim, Davi, perdão, retorno para entrar nesse texto, Davi, então queria fazer um censo, contar os seus soldados para dizer, eu sou o cara, eu tenho muitos soldados. Um profeta lá disse, mas, meu senhor, por que o senhor está fazendo isso? Lembra a tua primeira e grande histórica vitória, o senhor venceu com uma funda e umas pedrinhas? Para que mostrar para o mundo que o senhor é poderoso? Quem te sustenta é Deus, quem te dá vitória é Deus. Mas diz a Bíblia que Davi não ouviu, Davi não ouviu. Então, o senhor retira a graça sobre Davi, permite que Satanás tente o coração dele com orgulho. E Davi é levado a uma grande tragédia. Segunda de Samuel, agora é o texto, 24, 12, 13, diz, vá a Davi, vá dizer a Davi, assim diz o senhor, estou lhe dando três opções de punição, escolha uma delas e eu executarei contra você. Todo orgulho, todo orgulhoso será destruído. Todo coração altivo experimentará a punição de Deus, o decreto de Deus sobre a sua vida. Então, Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? Deus disse, você experimentará a destruição. Eu só vou te dar algumas opções, mas ela vai chegar até você. Por quê? Porque existe um decreto. Qual é o decreto? Existe um decreto, qual é o decreto? O orgulho precede a ruína, a altiveia de espírito precede a queda. Esse é um decreto. E Deus, então, coloca essas opções diante de Davi, o que você prefere? Três anos de fome em sua terra, três meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou três dias de praga em sua terra. Pense bem e diga-me o que deveria responder aquele que me enviou, o profeta dizendo a Davi. E como o Davi desconversou, disse assim, ficar aqui meio na minha, quem sabe não acontece nada, né? Quem sabe não acontece nada. Aí, 2 Samuel 24,15. O Senhor, então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70 mil homens do povo de Dan e Berseba. 70 mil homens, Deus dizendo para Davi. Você está vendo aonde chega o orgulho e a soberba? O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem antes da queda. Todo orgulhoso será destruído, todo espírito altivo experimentará a queda. Davi se encheu, permitiu que o seu coração fosse contaminado pelo orgulho de Satanás. E vocês devem orar por mim para que eu não fique orgulhoso, sabe por quê? Vai que Deus resolve eliminar vocês para me castigar, já pensou? É o que o texto está dizendo, os homens foram eliminados, Davi foi castigado. Brincadeiras à parte. O orgulho vem sempre antes da destruição. Joabe tentou falar com Davi, tentou alertá-lo, mas não teve sucesso, não teve jeito, não teve jeito. Mateus 23,12 diz, Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. No Novo Testamento também o Satanás tenta contaminar, só que ele se dá mal, porque ele tenta contaminar o coração de Jesus com orgulho. Mateus capítulo 9, verso... Mateus capítulo 4, verso 9. Satanás lá na tentação, Jesus jejuando, né? 43 e 40 noites, Satanás chega para ele e fala assim, Tudo isso eu te darei, vou te fazer poderoso. É sempre essa tentação. Vou te fazer poderoso se você se prostrar e se você me adorar. Jesus, ele era poderoso, ele foi poderoso, ele foi elevado às alturas sim, mas não foi pelo método de Satanás. Ele não cedeu às tentações de Satanás. Sabe qual foi o método que Jesus usou para ser elevado às alturas? Ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo até a morte, até a morte de cruz. Olha o que diz Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que aqui se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Você pode repetir comigo? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glórias de Deus Pai. O Senhor Jesus foi elevado, foi exaltado à mais alta posição. Mas o método que Ele usou foi a humilhação, Ele humilhou-se. Você quer ser elevado por Deus às mais altas posições? Humilhe-se. Se Jesus Cristo teve que se humilhar, imagine eu. Imagine você. Imagine você. Provérbios 15 e 33, esse texto está brilhante, para você marcar e ler a semana toda. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. Você pode dizer comigo? A humildade antecede a honra. Assim como a soberba vem antes da destruição, a humildade vem antes da honra. Jesus foi elevado à mais alta posição, porque Ele se humilhou em obediência, se humilhou até a morte, a morte de cruz. E eu repito, se Jesus teve que se humilhar, imagine eu e você. Ah, o decreto de Deus, humilhem-se. Debaixo da poderosa mão de Deus. Para que em seu tempo, Ele exalte você. Veja os resultados da soberba, para você entender o poder da humildade. Se você quiser abrir Gênesis 3, de 16 a 24, olha a colheita da falta da humildade. Gênesis 3, de 16 a 24. Diz assim, a mulher, Ele declarou, depois do orgulho, depois da queda, depois da soberba de Satanás, que contaminou o coração da mulher, depois do homem, a mulher disse ao Senhor, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Até hoje estamos contaminados com a dor. Você dará a luz aos seus filhos, com o sofrimento você dará a luz aos seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem, o Senhor declarou, visto que você deu ouvidos à mulher. Deu ouvidos à mulher. Até hoje, os homens têm a tendência em ouvir mais as suas mulheres do que a voz de Deus. Cuidado com isso. A mulher é sua ajudadora. Você deve ouvi-la. Mas deve ouvir principalmente a voz de Deus. Visto que você deu ouvidos à sua mulher. E comeu do fruto. E aí as mulheres devem ser sábias também, né? Para quando falarem aos seus maridos, não falarem contra o projeto de Deus. Tem muitas mulheres que fazem isso. E levam os maridos para a destruição. Aqui está um belo exemplo disso. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse maldita a terra por tua causa. Resultado da soberba. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias. Antes, sabe como que era lá no Éden? O homem acordava e ele simplesmente estendia a sua mão e colhia o seu café da manhã. Aí chegava lá no meio da manhã, perto do almoço, ele ia almoçar. Ele simplesmente colhia o seu almoço. Colhia o seu lanchinho da tarde, o seu jantar. Ele estava tudo ali. Era o Éden, o paraíso. Mas como o homem permitiu que Satanás contaminasse o seu coração com orgulho e com a soberba, o sofrimento veio e agora ele vai se alimentar através do sofrimento. Seguindo o texto. E lhe dará espinhos e ervas daninhas. Antes, segundo a Bíblia, não havia espinhos e ervas daninhas. Só o fruto. Bom, agora o homem tem que cultivar, tem que... Do suor do rosto, conforme diz o texto seguinte. Com o suor do teu rosto você comerá o pão, até que volte à terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore e da vida e coma e viva para sempre. Os anos do homem foi cortado por causa do seu coração, contaminado pelo orgulho e pela soberba. Depois, perdão. Por isso o Senhor os mandou embora do Jardim do Édito. Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden, querumbins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O orgulhoso foi expulso da presença de Deus. Todo orgulhoso será expulso da presença de Deus, porque o orgulho, o contrário da humildade, é a síndrome de Lúcifer e todo aquele coração contaminado terá o mesmo fim que Lúcifer teve. Voltando lá na questão de Davi, repetindo, 70 mil homens perderam as suas vidas. Vocês estão entendendo esse número? 70 mil homens. Tamanho de uma cidade forte e médio do interior paulista. Todos morreram porque um homem permitiu que o orgulho chegasse ao seu coração. Já partindo para o final, para não prolongar muito. Eu preciso dizer que se você deseja ser levantado por Deus, se você deseja ter autoridade em nome de Deus em sua vida, autoridade de Deus na sua vida, se você quer ser fortalecido por Deus, se você quer prosperar com toda sorte de bênção de Deus, se você quer dar muitos frutos em Deus e para Deus, você precisa ser quebrado por Deus, você precisa entender que precisa ser moído por Deus. E aí você pergunta, até quando, pastor, eu preciso ser quebrado? Até quando eu preciso ser moído? Até que você aprenda a declarar a sua total dependência de Deus. Até que você aprenda a declarar a sua total confiança nos decretos de Deus em obediência. Você vai ser moído até que você reconheça que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Você vai ser quebrado e moído até que você reconheça que Deus é a fonte de todas as dádivas da vida. Você vai ser quebrado e moído até que o seu ego morra. Até que o Espírito Santo de Deus possa reinar por completo em sua mente, em sua alma, em seu corpo e em seu coração. Você precisa se humilhar para ser levantado pelo Senhor. João 12, 24. Se o grão de trigo não cair, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Dará muito fruto. Vou terminar como eu comecei. Tem um decreto de Deus para você. Ó, não é uma opinião de Deus para você. Não é uma sugestão de Deus para você. É um decreto de Deus para você. Para você que deseja ser levantado pelas mãos de Deus. De onde você está. Eu tenho um decreto de Deus para você. Para você que deseja ter a autoridade de Deus na sua vida. Eu tenho um decreto do soberano para você. Para você que deseja ser fortalecido pelo Senhor. Eu tenho um decreto do soberano para você. Para você que deseja prosperar com toda sorte de bênção de Deus na sua vida. Eu tenho um decreto de Deus para você. Para você que deseja provar o melhor de Deus na sua vida. Eu tenho um decreto do soberano Deus para você. Para você que deseja dar muitos frutos em Deus e para Deus. Eu tenho um decreto do soberano Deus para você. E o decreto diz. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte no tempo devido. Satanás plantou orgulho soberba no coração do homem. Afastou o homem do projeto de Deus. Levou o homem a todo tipo de destruição. Como eu disse para você. Tudo o que acontece de ruim nesta vida. Está relacionado. Aquilo que Satanás plantou no coração do homem. A soberba. A altivez do espírito. A ganância. E o homem se afastou de Deus. O homem foi expulso da presença de Deus. Porque encheu o seu coração de orgulho. O homem está separado de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Estão separados de Deus. E existe um abismo entre nós e Deus. Entre nós pecadores, soberbos, gananciosos. E o Deus puro e santo. Existe um abismo entre nós e Deus. E Deus olhou para nós. Diz a palavra. E nos amou de tal maneira. Que Ele enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Para que através dele nós possamos resgatar a nossa posição diante de Deus. Hoje você não precisa continuar vivendo de destruição em destruição. Com orgulho, soberba, altivez de espírito no seu coração. Você pode dizer. Senhor Jesus, me leve de volta para o Pai. Me leve de volta para o Pai. Eu tenho experimentado a destruição da soberba, do orgulho. No meu casamento. Na minha vida financeira. Na minha vida profissional. Eu tenho experimentado a destruição da soberba, do orgulho. Em todas as áreas da minha vida. Na minha saúde. Nos meus relacionamentos. Deus, eu sei que isso é soberba. Eu sei que existe algo dentro de mim que eu não consigo controlar. E eu preciso da Tua ajuda. Se você, nesta noite, declarar a sua total dependência do Senhor. Se você declarar a sua total confiança nos decretos do Senhor. Se você declarar e reconhecer que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Que o Senhor é a fonte de todas as dádivas. Se você decidir matar o seu ego. E permitir que o Espírito de Deus reine sobre a sua mente por completo. Sobre a sua alma. Sobre o seu corpo. Sobre o seu coração por completo. O Senhor Deus, pelo seu poder, vai restaurar a sua posição diante de Deus. E você que está afastado de Deus. Vai, através do nome de Jesus, voltar a ter comunhão com o Pai. Voltar a ter comunhão com o Pai. Humilhe-se. Debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele, o Senhor Deus, os exalte no seu devido tempo. Fecha a sua cabeça por um instante. Fecha os seus olhos. Pastor, eu ouvi o sermão desta noite. Estou aqui no templo. Eu estou em casa. Nada aconteceu aqui comigo. Não tive um aperto no meu coração. Não se preocupe. Não é você que eu me dirijo. Mas se você ouviu o sermão desta noite. E algo apertou o seu peito. E algo disse. Você está experimentando a destruição da soberba que Satanás plantou no seu coração. Você entende que está vivendo a destruição da arrogância que Satanás plantou no seu coração. Você entende que esta arrogância, esta soberba, domina você. Porque você está afastado de Deus. E assim como Satanás, você foi expulso da presença de Deus. E nesta noite, talvez você deseje. Entregar o seu coração para Jesus. Para que através de Jesus Cristo, a sua posição seja restaurada diante de Deus. Para que você possa viver a intimidade com Deus. Talvez nesta noite você diga assim. Senhor Deus, eu tenho sido autossuficiente, o suficiente fazendo o trocadilho. Para entender que eu tenho controle da minha vida. Eu estou no comando da minha vida. Eu dirijo a minha vida como eu quero. Se você entendeu a palavra nesta noite. Eu quero dizer para você. Abandone agora mesmo a direção da sua vida. Humilhe-se. Em obediência até a morte do seu ego. E diga ao Senhor Jesus. Senhor, eu quero te convidar. Para que o Senhor dirija a minha vida. Para que o Senhor controle a minha vida. Para que o Senhor administre a minha vida. E eu quero ser obediente aos teus princípios, aos teus decretos, aos teus mandamentos. Porque eu sei que é assim. Eu vou me livrar desse grande câncer chamado orgulho. Que está destruindo a minha vida. Eu quero, Pai querido, experimentar o poder da humildade. Na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças. Eu quero experimentar isso hoje. Entregando a minha vida para o Senhor Jesus. Recebendo-o como meu Salvador e o meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Eu quero colocar diante do Senhor a vida daqueles, meus irmãos e amigos. Que estão sendo destruídos. Porque Satanás encontrou uma brecha em seu coração. E o contaminou com a soberba e com o orgulho. E assim como o primeiro casal tiveram consequência da sua soberba. Assim como o Davi teve consequência drástica da soberba. Oh Deus, porque o decreto do Senhor diz. A destruição vem logo depois da soberba. A altivez de espírito vem antes da queda da destruição. Esse é o decreto de Deus. E talvez, Deus querido, com dor no coração. Eu digo que talvez alguns dos meus irmãos e amigos estejam experimentando as consequências duras e graves desse decreto do soberano Deus. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo convença cada uma dessas pessoas. Ó Deus, de que Jesus Cristo é o único caminho de retorno para que a posição dele seja restaurada diante do Senhor. Em intimidade ele vai viver, sendo guiado pelo teu Santo Espírito. Atraia pessoas, Deus querido, para as grandes bênçãos do Senhor nesta noite. Atraia pessoas para a grande salvação eterna nesta noite. Quebre corações, Pai. Mate egos nesta noite. Para que o meu amigo, meu irmão, saia daqui, experimentando o poder da humildade em sua vida. Que nós possamos aprender com o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores. Que se humilhou em obediência, se humilhou até a morte, a morte de cruz. E por causa disso, ele foi exaltado, colocado na mais alta posição, porque se humilhou. Me ajude a fazer isso, ajude os meus irmãos a fazerem isso nesta noite. Para que possamos experimentar o poder da humildade. Ó Deus, na vida pessoal, na saúde, nas finanças, no casamento, na família. Para que o Senhor seja glorificado, para que nós possamos experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas. Chame pessoas para a salvação eterna nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para a igreja se colocar em pé.